A partir de hoje, Vitória passa a contar com o Cerco Inteligente de Segurança, um sistema que ajuda no combate ao roubo de carros. Câmeras com capacidade de fazer a leitura de placas foram instaladas em pontos estratégicos da cidade. O Guilherme ainda segura o carnê com as prestações do carro novinho, que ele comprou para trabalhar como motorista de aplicativo, mas foi roubado no início do mês. Eu comprei o carro, fiz o cadastro no aplicativo, para trabalhar para aplicativo, e no meu primeiro dia de trabalho, na quinta corrida, por volta das 10 horas da manhã, peguei um passageiro, dois passageiros em bairro de Fátima para levar para Cariacica, sede, no meio do caminho, no contorno, eles anunciaram o assalto e mandaram que eu entrasse no bairro Nova Rosa da Penha. E eu entrei, e 50 metros à frente, eles mandaram eu descer do carro e desapareceram com o carro. Para não ficar no prejuízo, ele alugou um outro veículo, e agora trabalha mais tempo para continuar tendo uma fonte de renda. Depois de um bom tempo desempregado, era trabalhar por conta própria para poder manter, né? E pronto, aconteceu o que aconteceu. No primeiro dia de trabalho foi roubado, e eu pensava em trabalhar para mim, né? Agora, tive que alugar um carro, e eu estou trabalhando para mim, para o dono do carro que eu aluguei, e para a financeira. Ele ficou aqui 48 prestações para me pagar, porque o carro era metade do valor financiado, e essa é a minha história. Para diminuir o número de roubos a veículos e outros crimes na capital, a prefeitura iniciou hoje um novo serviço. É o Cerco Inteligente de Segurança. O Cerco Inteligente é uma solução de TI, tecnologia de informação, que contém, em Vitória, 18 barreiras com 70 câmeras. Isso tudo é gerenciado por um software, e é coordenado aqui pela Central de Monitoramento da Guarda Municipal. Um dos 18 pontos do Cerco Inteligente de Segurança, espalhados pela cidade, fica aqui, na ponte de Cambori. No total, são 70 câmeras que fazem o registro de todos os carros que passam pelas barreiras de videomonitoramento. Caso algum veículo suspeito passe por um dos pontos, o sistema avisa as autoridades. Caso algum veículo seja roubado ou furtado, nós colocamos no sistema que aquele veículo foi roubado ou furtado, e quando esse veículo passar por uma das 18 barreiras, o sistema vai alarmar, dizendo que o veículo passou, e a gente então consegue monitorar com as outras câmeras que o município tem e dizer onde ele está e a equipe da Guarda Municipal da Polícia Militar faz a abordagem e recupera o veículo. Para otimizar o serviço, a Prefeitura de Vitória e o Governo do Estado assinaram um convênio, ligando a Central de Monitoramento aos CIODES. O convênio permite uma mão dupla. Tanto nós vamos receber essas informações dos veículos que foram roubados ou furtados, porque quando a pessoa comunica, comunica através dos CIODES, ou através de uma delegacia de roubo e furto de veículo. Essa informação vem para nós e é colocada no sistema. E da mesma forma, quando nós tivermos a informação de onde esse veículo foi localizado, a gente vai informar também a Secretaria de Segurança Pública. Então a ideia é que cometer crime em Vitória de roubo e furto de veículo ou outros tipos de crime usando veículos fique cada vez mais difícil. Além dos CIODES, outras polícias terão acesso ao sistema. Esse banco de dados que vai sendo gerado, ele vai ser utilizado pelas corporações, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, que têm competência por investigar. Então essa é a ideia, que a gente disponibilize esse banco de dados para que o módulo de inteligência seja usado pelas corporações. Com o cerco inteligente de segurança, o Guilherme espera que o carro dele seja encontrado. Eu tenho fé em Deus que o meu carro seja encontrado. Mas quanto a esse projeto novo aí, eu acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom para proteger o cidadão de bem, proteger os bens do cidadão de bem. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Carros estão sendo roubados em Vitória, um em cima do outro e pronto. Quem acaba ficando com prejuízo é sempre o cidadão de bem. Carros estão sendo roubados em Vitória, um em Vitória.